Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Silvana Elegance, estilo, tendência, exclusividade, bom gosto e muito amor envolvido em cada escolha. Clínica Vida Severina, medicina diagnóstica e laboratorial. Nosso compromisso é com a sua saúde. Unia Selv Polo Oroz, cursos livres, técnicos, profissionalizantes, graduação, pós-graduação, bacharelado e licenciatura nas modalidades EAD e presencial. Mega Atacarejo, venda no atacado e varejo com conforto e preços baixos. Olá, meu cumpadinho e minha cumpadinha, tudo bom com vocês? Hoje, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, a gente está começando aqui mais um Hora da Notícia. Aquele momento da gente conversar e se informar aqui na tela da TV Oasis do Portal Oroz. A você que está vendo a gente ao vivo, vai ver mais tarde, quando tiver um tempinho do trabalho ou dos afazeres da sua casa, muito obrigado. A você que está com a gente ao vivo aqui na página da TV Oasis do Portal Oroz no Facebook, no nosso canal TV Oasis Portal Oroz no YouTube. Você que é nosso amigo do YouTube, do canal do Josenberg Vieira, se inscreva, ative a notificação, comente, deixe o dislike, o importante é você participar, a você que nos acompanha lá no Instagram, temos dois endereços, arroba tv.oasis e arroba josenbergvieira no TikTok, estamos lá também, viu? TV Oasis Oficial e josenbergvieira. Segue a gente porque isso fortalece, nos anima e nos estimula a continuar aqui todo dia produzindo conteúdo para vocês. Vocês que estão com a gente através de um de nossos parceiros, como a Rádio ITV Aracati, Rádio Guaço CFM 104,9, São Romão Web Rádio, do Domingos Elias Neto, que faz direto do São Romão todo dia, o Terço da Misericórdia, Cidade Canção, Década Web Rádio ou Sistema de Comunicação Vital Mix Capital e Interior. Meu forte abraço e um cheiro no coração de todo mundo. E hoje até parece que é um fim de semana, porque tragédia é o que não falta no cenário policial do estado do Ceará. Mais uma tragédia infelizmente se abateu na comunidade do distrito de Palestina, município de Oroz. Ontem, um homem sentado na calçada da sua casa foi executado a tiros naquela comunidade que recentemente viveu o momento difícil de uma tragédia do afogamento das duas jovens de 13 anos sábado passado. E ontem, momentos de muito terror. Tiro para todo lado e a população que estava na rua se escondendo. Já já eu falo sobre isso e trago todos os detalhes. E ainda, um sequestro. Isso mesmo, um sequestro aqui no estado do Ceará, lá em Senador Pompeu, tudo filmado. Malas entraram dentro de uma loja e levaram uma mulher como refém. Já já falo sobre isso e trago imagens para vocês que nos acompanham aqui na tela da TV Oasis, tá bom? Não esquece de compartilhar para todo mundo através do seu Zap Zap. Essas e outras a gente vai falar, tá bom? Hoje aqui no Hora da Notícia. Olha, bora falar aqui do IPEA, que abriu inscrições para concurso público com 80 vagas. Sempre é bom a gente trazer essas oportunidades para você, concurseiro. As inscrições para esse concurso público do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA estão abertas a partir de hoje, dia 5 de dezembro. O certame oferta 80 vagas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa com remuneração com din-din inicial de 20.924, mais 80 centavos. O que importa é os 80 centavos. As inscrições já se estendem até o dia 10 de janeiro do próximo ano, 2024. As provas objetivas serão aplicadas em 25 de fevereiro nas capitais das 27 unidades da federação em um único dia. Isso já facilita, né? A bancada responsável pela elaboração e aplicação será a Fundação Sesgrânio. Sesgrário, é isso? Sesgranil. Ô nome complicado. Sesgranil. Sesgranil. O nome complicado, é complicado demais. O edital exige o nível superior completo em qualquer área de formação independente da especialidade escolhida pelo concurseiro ou concurseira, tá bom? Olha, e todas as informações estão no site portaloros.com.br, tá bom? E, de acordo com o edital, o resultado do concurso deve ser divulgado em 27 de maio de 2024. Vai lá agora, acessa portaloros.com.br. Há 14 anos a informação que você confia. Bora pra outra. Entra, endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras. Ô rapaz, quem é que não sabe disso, rapaz? A coisa não tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém. E ainda em que a trajetória de queda, pelo menos quinto mês consecutivo, isso mesmo, é o quinto mês consecutivo que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias do Brasil, que tem dívida a vencer em cartão de crédito, que é o grande vilão de todo mundo. Aí depois vem o cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado. E ainda tem cheque predatado ainda. Vixe, Maria, tá com tanto tempo que eu não uso esse tal de cheque predatado. O karma de todo mundo é cartão de crédito e prestações de carro e casa. É outro calo na vida de muito brasileiro. E o percentual referente ao mês de novembro representa um recuo de 0,5% no número de endividados em relação ao mesmo mês anterior. Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, o PEIC, divulgado nesta segunda-feira, dia 4, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC. O índice de famílias inadimplentes ficou em 29% e foi outro índice que apresentou queda em novembro. Graças a Deus, né? O endividamento diminuiu um tiquinho, maravilha. E é bom a gente ter o controle. Muita gente não presta atenção nisso, mas se eu ganho mil reais, eu não posso gastar dois, três, quatro mil reais. Então, todo cuidado é pouco, a matéria completa também está no portal oroz.com.br. 14 aninhos, trazendo sempre muita informação para vocês. Eu já vou direto para outra informação, porque a polícia prendeu um homem após ameaçar a própria mãe em milagres aqui no estado do Ceará. Onde é que nós vamos parar, hein? Bom, ontem mesmo eu trazia aqui a informação de um filho no Icó que ameaçou e expulsou de casa o pai de 81 anos de idade. Aí hoje, olha só a informação. No último dia 2 de novembro, aqui no Ceará, esse homem foi preso pela polícia após ameaçar a mãe. Sabe como foi que ele ameaçou a mãe? De morte. Lá em milagres aqui no estado do Ceará. O destacamento da polícia do município recebeu essa denúncia por meio de WhatsApp. Aí, a polícia foi lá para o local. Chegando lá, confirmaram que o suspeito estava embriagado e querendo quebrar o portão da casa de sua mãe. Aí, a polícia lá no local, a polícia constatou a veracidade da informação sendo observado o portão do imóvel quebrado. O tradicional bonequeiro. Agora, botando o boneco contra a própria mãe, infelizmente, é a realidade hoje nu e crua. A grande maioria dos filhos hoje não respeitam pai e mãe. Não respeitam. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E, além disso, a vítima disse que o acusado teria utilizado uma faca do tipo peixeira para puxar para ela. Olha só. Puxar uma faca para a própria mãe. O que aconteceu lá no Icó também. Estava com a arma, com a faca e ameaçou o pai lá no Icó. Sexta-feira passada. Está lá no Chilindró e vai ter que responder por essa acusação. O caso lá do Icó. E a equipe de polícia conseguiu localizar um bonequeiro, um valentão que ameaçou a mãe, que estava nas proximidades da casa. A mãe e o filho foram até... Foram levados para a delegacia lá de Brejo Santo. E o homem foi autuado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Eita, que desmantelo, que bagunça que está aqui no estado do Ceará. Coisa não está de brincadeira, não. Já já eu vou falar desse caso assustador de ontem no distrito de Palestina, município de Oroz. Onde um homem estava sentado na calçada e foi executado com vários tiros. Foi um pânico total para os moradores que estavam lá na rua central do distrito de Palestina, em Oroz. Agora, vamos direto para senador Pompeu, aqui no estado do Ceará. A mulher foi feita refém durante um assalto a uma loja lá em Senador Pompeu. E já foi hoje, né, esse fato? Já foi hoje de manhã. Essa mulher foi mantida refém em um carro após ser vítima de um assalto lá em Senador Pompeu. Hoje, terça-feira, 5, imagens mostram, né, que feitas por testemunhas que estavam lá próximo e mostram dois assaltantes levando a mulher à força para um veículo na frente da loja. A informação é que a loja seria uma das unidades da Macavi, aqui do estado do Ceará, lá no município de Senador Pompeu. E ambos, ambos, né, estão armados e um deles segura uma bolsa. Um dos assaltantes grita, se você atirar, nós atiramos também. Nós atiramos também. Agora, melhor do que eu falar é mostrar as imagens agora na tela da TV Oasis. Hoje, a insegurança total e absoluta no Ceará. Bora ver? Mulher é feita refém durante assalto à loja da Macavi em Senador Pompeu, no Ceará. Não tem que não. Só o Fiela. Só o Fiela. Você vai tomar. Só o Fiela. Não. E a gente não vai dar isso. Vamos agora. Fiela. 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 Mulher é feita refém durante assalto à loja da Macavi em Senador Pompeu, no Ceará. Não tem que não. Não tem que não. Só o Fiela. Não tem que não. Só o Fiela. Não tem que tomar. Só o Fiela. Não. E a gente não vai dar isso aqui. Vamos lá. Fiela. 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 Olha, a informação que a gente sabe, divulgada aqui pela polícia, é que a mulher já foi liberada. Já foi liberada e o veículo também já foi encontrado. O que a gente estranha é que o carro foi deixado muito longe da porta da loja, bem afastado, a não ser que tivesse outras pessoas dando suporte aos criminosos. Mas ainda bem que a vítima, essa mulher aí já foi liberada e o automóvel encontrado abandonado. Bora girar com a informação aqui no Paranão. Uma mãe de uma criança de oito meses registrou na última sexta-feira, dia 1º, na casa da mulher brasileira uma queixa de agressão contra a creche onde a filha estuda no bairro jacarecanga lá em Fortaleza. De acordo aqui com a informação, Vanessa da Silva contou que viu a mão e o rosto da filha de oito meses machucados quando foi pegá-la na escola sexta-feira passada. Abre aspas, quando fui pegar minha filha na sexta-feira, no fim da tarde, ela estava toda deformada, a mão, o rostinho com hematomas, os dedinhos com machucados, eu fiquei muito abalada, quero justiça, fecha aspas, relatou a mãe. Em nota, a escola aquarela negou a agressão e disse que os hematomas apareceram depois que outra criança de pouco mais de um ano de idade mordeu a bochecha da menina. E agora tem que se haver uma investigação para saber o que realmente aconteceu nesse caso. Tem que ter uma investigação das autoridades, tá bom? Isso é muito sério. E vamos dar outro giro com a informação. Cajé se retira tubulações clandestinas que causavam esgoto na praia de Iracema, mas companhia nega responsabilidade. É a cara da Cajé, né? Companhia de água e esgoto, de onde? Do estado do Ceará, mas ela está negando que a culpa não é dela, mas pelo menos ela tirou, né? Essa mancha, ó, é muito antiga nas praias de Fortaleza. Muito, mas muito antiga. Um relatório foi apresentado segunda, ontem, né? Sobre os apontamentos, né? E sobre esses pontos turísticos da capital Fortaleza e a prefeitura da capital com presença de possíveis ligações irregulares lá na rede de esgoto da capital. A Cajé se, né, vistoriou alguns pontos apresentados pelo Executivo Municipal e retirou nove ligações e tubulações clandestinas. Contudo, o órgão negou a responsabilidade pelas irregularidades. Ei, ei, agora tem que ter também investigação. Só que não vai ter, sabe por quê? Porque ninguém quer, né, apontar ninguém. O corporativismo é gigantesco e que se exploda a população. Essa é a verdade. Ai, não pode dizer isso não, é? Mas eu digo, tô nem aí, mas a verdade é essa. Bora girar com a informação? Imagina, imagina você ser multada, ser multada, olha só, essa notícia. Uma empresária, ela foi multada por dirigir carro sem capacete na capital Fortaleza. Pode um negócio desse? Pode aqui no estado do Ceará. Mostra aí essa imagem enquanto eu trago aqui essa notícia no mínimo estranha. Tá aí na tela, ó. Essa empresária, Vanessa Rabelo, de 37 anos, ela simplesmente foi multada pela Autarquia Municipal de Trânsito, AMC da Capital, por estar conduzindo motocicleta sem capacete, mesmo estando dirigindo um carro e não uma moto. Ela foi autuada no mês de junho e tentou recorrer, mas a multa contra ela segue mantida. A AMC tipificou a infração de trânsito por, abre aspas, conduzir moto com utilização de capacete de segurança com viseira, óculos de proteção, em desacordo com o regulamento do CONTRAN, fecha aspas. A infração é considerada média com multa de 224 e perca de 4 pontos na CNH. E a autarquia foi questionada e afirmou que a infração foi arquivada pelo próprio órgão e seu registro considerado insubsistente. Tá insubsistente. Deixou de existir, não é isso? Rapaz, isso volta pra cá. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de notícia no estado do Ceará. O problema é que o cidadão perde muito tempo, perde dinheiro, até conseguir provar que é um erro do sistema. Que é um erro do sistema, mas isso acontece demais, demais da conta. Bora girar com a informação, porque... Oi? Pois é, o negócio é sério. O negócio é brincadeira. Fernando, daqui que a gente passe o tempo, perde dinheiro, que a gente vai ter que recorrer. Se não souber, tem que contratar um advogado. Bora falar aqui de estradas do estado do Ceará, porque o motorista de ônibus escolar faz ultrapassagem proibida em Rodovia do Ceará. Ah, isso aqui é notícia não. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tem foto aí? Desse motorista de um ônibus escolar que fez ultrapassagem proibida na estrada do município de Tianguá, aqui no estado do Ceará. Isso foi flagrado em vídeo por um condutor ontem, segunda-feira. Segundo ele, o veículo transportava estudantes no momento. Em nota, o CETRAN disse que o setor de fiscalização vai analisar as imagens e as informações serão repassadas para identificar o transporte e o condutor. E também, segundo o órgão, a ultrapassagem proibida, como visto no vídeo, representa uma infração gravíssima. Ainda não foi possível, contudo, identificar a qual prefeitura o veículo pertence. O mesmo condutor que pertence, que prefere ficar anônimo, chegou a flagrar outra direção perigosa na mesma rodovia. Quer flagrar? É só andar nas rodovias do estado do Ceará. É todo dia, toda hora que acontece esse tipo de acontecimento aí. Ligou a câmera, você flagra. Não tem pra onde ir. Bora falar aqui sobre o clima, sobre o tempo, sobre esse calor medonho. A elevação do nível do mar em Fortaleza pode chegar até 65 centímetros, até 2019, 2099, de acordo aqui com mapas da plataforma Woman Climate, que desenvolve programas para ONU, para o desenvolvimento e a organização, né? Que está dizendo aqui que isso vai prejudicar diretamente no clima cearense. E terão mais dias no ano com temperaturas acima de 35 graus. Pai, 35 graus é como se a gente estivesse na geladeira. O clima aqui é de 40 para arriba, com sensação de 50. Só sabe quem está vivendo. Ontem aqui no Oroz fez um calor sobrenatural. A coisa não foi de brincadeira, não. E os dados divulgados em novembro deste ano trazem projeções até o fim deste século com resultados que dependem dos níveis de emissões de gases poluentes, considerados como emissões intermediárias à situação do planeta, caso mantenha o ritmo atual de emissões. Não vai continuar o ritmo atual de emissões de gases nocivos, não. Vai aumentar mais ainda. A gente sabe, né? Que o povo é que se exploda. Essa é a grande realidade. Ai, não pode falar isso não? Pode não, José Becker. Mas eu estou falando. Olha, quero encerrar com essa notícia triste lá para o distrito de Palestina, que recentemente, sábado passado, vivenciou um momento de muita dor e desespero naquele fato do afogamento das duas jovens de 13 anos de idade. Foi um verdadeiro clamor na comunidade. E ontem à noite, mais uma tragédia se abateu à população palestinense, município de Oroz, distrito do município de Oroz. Ontem à noite, era por volta das nove horas da noite, quando um senhor que estava sentado na calçada da sua casa, como tinha costume de sentar lá, e ainda é o costume de boa parte do interior, que ainda dá para fazer isso, porque hoje em dia não dá mais para fazer isso aqui no interior do Ceará, nem na capital, de sentar na calçada e conversar com os amigos. Esse senhor fez o que costumava fazer sempre. nove horas da noite, quando chegaram dois homens, sem camisa, numa moto com capacete, lá na rua Professora Geralda Magela. É a rua principal do distrito de Palestina. E os executores já chegaram atirando contra a vítima, que recebeu cerca de quatro disparos, foram os disparos que pegaram na sua casa e, ao terminar a execução, porque foi uma execução sumária, eles saíram atirando para cima. Testemunhas que conversaram aqui com a nossa reportagem disseram que escutaram mais de 15 tiros e foi um desespero, porque quem estava ali na Rua Central tentou se esconder de todas as formas dessa ação criminosa, dessa ação criminosa. E segundo a Polícia Militar de Estacamento, aqui de Orosa, eu quero mandar abração para o subtenente Elio Enay, que sempre nos atende prontamente. A informação da polícia é que os criminosos chegaram lá numa moto modelo XLR. E após a execução do agricultor Luiz Enéas Rosene, de 73 anos, tomaram rumo ignorado. Então, uma equipe do Raio começou a fazer buscas. E a dois quilômetros da Palestina encontraram uma moto possivelmente usada nesse crime. Uma moto modelo XLR, totalmente destruída pelo fogo. Totalmente destruída pelo fogo. E ainda, segundo aqui, a Polícia Militar de Estacamento de Orosa, 5ª Companhia Independente a quem pertence, foi informado o seguinte, que a polícia fez a busca do nome da vítima no sistema integrado e foi verificado que a vítima não possui passagens pela polícia. Não tinha antecedentes criminais. Não tinha. Não tinha. A população lá de Palestina ficou aterrorizada. Porque todos comentam, coloca na tela a imagem da vítima, o seu Enéas. Luiz do Enéas, esse senhor que está aí na tela. As pessoas de Palestina ficaram assustadas, porque todos conheciam o cidadão como um homem tranquilo e pacato daquela comunidade. Recentemente, perdeu a esposa. E todo mundo ficou assustado, desesperado com esse fato. A insegurança se alojou de uma forma que a gente não sabe mais nem o que fazer. No interior do Ceará e na capital não. Em todo canto do estado do Ceará, o povo está com medo. A insegurança, infelizmente, reina. Reina no estado do Ceará. Quero aqui prestar a minha solidariedade, em nome da TV Oasis, do Portal Orosa, de nossos parceiros, a família do Luiz do Enéas. Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor e despedida diante de uma tragédia desse tamanho, que assolou a comunidade do distrito de Palestina. Então, nossos sentimentos aos familiares do Luiz do Enéas. Nossos sentimentos. TV Oasis, Portal Oros. Há 14 anos, a informação que você confia. Um cheiro no seu coração. Tchau. Essa transmissão da TV Oasis, do Portal Oros.com.br, tem oferecimento de... Posto BR Oros. Qualidade e atendimento fazem a diferença. Venha conferir. Saúde Dental, consultório odontológico. Doutor Newton Júnior e doutora Luana Mulato. Um lindo sorriso com saúde. Global Ótica Oros. Tradição e qualidade há mais de 10 anos, transformando vidas. Labcouras Oros é laboratório Ursulina Couras. Há mais de 30 anos de excelência em diagnósticos. Assistente social e liderança comunitária Marineide Didazinha, do BSG. Lojas Móvela. Aqui tem o melhor pra você e seu lar com preços baixos de verdade. Instituto NZT Saúde Dico. Venha fazer um de nossos cursos profissionalizantes. Fale com a gente pelo WhatsApp que está na tela e conheça os nossos cursos. Já pensou você habilitado nas categorias A, B ou D? Não fique pensando. Matricule-se na Autoescola Educar. Vende-se um terreno com excelente localização e vista panorâmica de Oros. Na rua Cícero do Monte 71, há uma casa da esquina. Uma ótima oportunidade de negócio. Medindo 5 por 25. Tua colleges. Tua colleges. Tem underscore임. Tua colleges. Tua colleges. Tua colleges. Tua aconteceu aση. Tua irmã. Tuaunku cinco. Tuaезж a cure.